Bebê Afegã que nasceu em avião americano se chamará Reache, codinome da aeronave. Mãe de Reache começou a sentir contrações e ter complicações durante o voo, o que obrigou o piloto a fazer manobra para salvá-la. Outras duas crianças nasceram horas depois da fuga de Cabu. Assista agora em Últimas Notícias. A bebê Afegã que nasceu a bordo de um avião militar dos Estados Unidos, depois de fugir do Afeganistão, foi batizada de Reache, em homenagem ao codinome da aeronave. A revelação foi feita pelo comandante das Forças Americanas na Europa, General Todd Walters, nesta quarta-feira, 25. Abre aspas. Como piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, meu sonho é ver essa garotinha chamada Reache crescer como uma cidadã americana e voar em jatos de combate da nossa Força Aérea. Fecha aspas. Afirmou Walters. A mãe de Reache estava grávida e começou a sentir contrações durante o voo entre uma base aérea no Catar e outra na Alemanha. Ela entrou em trabalho de parto e começou a ter complicações. O piloto então decidiu voar mais baixo, para aumentar a pressão do ar na aeronave. A manobra deu certo e ajudou a estabilizar o estado de saúde da mãe, veja no vídeo abaixo. Logo após o pouso em Rahnstein, militares americanos realizaram o parto dentro avião, antes da mulher ser transportada com seu bebê para um hospital próximo. Outras duas crianças nasceram horas depois do voo, ainda na base americana em Rahnstein, na Alemanha. Cada aeronave militar americana possui um codinome para se comunicar com as outras ou as torres de controle. Reache é usado para os aviões de carga C-17 e o usado na evacuação é o Reache 828. A chamaram de Reache porque era o codinome do C-17, explicou Walters. O general disse que cerca de 100 pessoas, das 7 mil evacuadas de Cabu através de bases americanas na Europa, receberam ajuda médica, seja por sintomas de Covid-19 ou por outros motivos médicos. 25 precisaram ser internadas em um hospital local e 12 já tiveram alta. Veja também. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.